Boa tarde a todos e obrigada pelo convite. Saúde todos os colegas de painel e todos os que nos estão a ouvir. Proponho-me começar esta intervenção a partir da abordagem de um dos mitos que povoam o discurso laudatório da integração capitalista europeia, com o qual convivemos desde antes da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia. Afirmou Mário Soares em 1985 que a adesão proporcionaria aos portugueses padrões de vida e bem-estar verdadeiramente europeus e que abriria novas perspetivas de potencialidades de progresso e justiça social para o povo trabalhador de Portugal. Sem esquecer a dinâmica mais geral, impulsionada por Mastres e pela Moeda Única, abordarei alguns exemplos concretos de legislação ou iniciativas relacionadas com a área do trabalho e dos direitos sociais. Comecemos por 2003, ano em que entrou em vigor a chamada diretiva Tempo de Trabalho, que estabeleceu referências para a organização do tempo de trabalho, onde se incluem uma duração média do trabalho semanal, que na prática permite exceder às 40 horas, o que significa não um avanço, mas um recuo de décadas. A possibilidade de um período mínimo de descanso semanal de apenas 24 horas. O encurtamento do horário noturno definido entre as 24 e as 5 da manhã e a consequente redução do pagamento pela sua prestação. Esta diretiva e as sucessivas alterações, apesar de não terem ido tão longe na regressão quanto os seus criadores pretendiam, nivela por baixo os padrões de referência para as condições de vida e de trabalho na Europa, constituindo uma pressão negativa sobre quadros legislativos mais favoráveis ao trabalhador e contribuindo de forma preponderante para o prolongamento do tempo de trabalho e para a desorganização da vida do trabalhador. Na prática, apesar dos proclamados pios objetivos, esta diretiva não protege nem melhora as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores. Antes, pelo contrário, insere-se num contexto de promoção da concorrência entre a força de trabalho de origens nacionais distintas, o que leva à sua desvalorização geral. No confronto entre o trabalho e o capital, a diretiva toma claramente o partido deste último. Antes disso, em 2000, já a estratégia de Lisboa prometera criar na União Europeia a economia do conhecimento mais competitivo e dinâmica do mundo. Como se viria a verificar no seu desenvolvimento, esta estratégia mais não trouxe que desemprego, desregulamentação das leis laborais, em Portugal com o Código do Trabalho, ataques aos serviços públicos e às funções sociais dos Estados. A tão badalada flexi-segurança, na altura apresentada como o novo paradigma do desenvolvimento, foi fazendo caminho para que em Portugal e em outros países da União Europeia se acentuasse a precariedade, a desregulação e a liberalização, com trabalhos sem direitos e despedimentos sem regras, fragilizando ainda mais o trabalhador perante o capital. Em 2017, a aprovação do chamado Pilar Europeu dos Direitos Sociais, em Gotemburgo, e o seu plano de ação apresentado em 2021 durante a presidência portuguesa do Conselho, como nova iniciativa para reforçar a dimensão social da União Europeia, não trouxe, na verdade, qualquer novidade. Esta iniciativa mantém intocado o conjunto das políticas associadas à governação económica, ao semestre europeu, à União Económica e Monetária ou ao Tratado Orçamental. As mesmas políticas que promoveram ataques aos direitos laborais e sociais e relativamente às quais se vislumbram o seu aprofundamento com mais exploração e empobrecimento. No conjunto dos 20 pontos deste plano de ação, estão ausentes quaisquer propostas para o aumento de salários, o combate à precariedade, a defesa da contratação coletiva, uma melhor distribuição da riqueza. Mais recentemente, a propaganda europeia esmerou-se para promover a diretiva dos salários mínimos ditos adequados. Em países como Portugal, esta diretiva pode tornar-se um perigoso instrumento de estagnação geral dos salários e, por consequência, do salário mínimo nacional. Limitar a adequabilidade dos salários a indicadores e a estes indicadores em concreto significa, por um lado, admitir e aceitar que trabalhadores que ganhem o salário mínimo sejam condenados a uma situação de pobreza e, por outro lado, significa condicionar a futura evolução ascendente do salário mínimo à evolução da restante massa salarial. É verdade que a diretiva não retira aos governos a capacidade de definir o valor do salário mínimo que entenderem justo e adequado para se viver de forma digna. Mas também é verdade que dá motivos aparentemente técnicos para que a Comissão Europeia, o grande patronato e os seus governos tentarem impedir justos e dignos aumentos do salário mínimo em países como Portugal, onde o governo e as associações patronais se apressaram a afirmar que já cumprimos esses indicadores, os tais 60% do salário mediano bruto e os 50% do salário médio bruto. Esta será, assim, uma porta aberta para eventuais futuras novas ultrapassagens, para deslizarmos ainda mais em direção à cauda da Europa, também no plano dos salários. Os trabalhadores portugueses sabem que o salário mínimo nacional está muito aquém do adequado e que o que se exige é um aumento geral de salários e do salário mínimo nacional. No final do ano passado, a Comissão Europeia publicou uma comunicação, bem como recomendações ao Conselho Europeu, sobre o reforço do diálogo social, usando bonitas palavras de suposta defesa do diálogo social, de promoção da contratação coletiva e do aumento da sua cobertura. Mas olhando bem, vemos que renega, por um lado, o decisivo contributo das políticas da União Europeia, através dos mais variados mecanismos, para a diminuição da cobertura das convenções coletivas de trabalho e para o enfraquecimento dos direitos à organização, a ação, negociação e contratação coletivas. O livro verde, Modernizar o direito do trabalho para enfrentar os desafios do século XXI, as recomendações específicas por país, direcionadas aos Estados-membros no âmbito do semestre europeu e os chamados programas de assistência financeira, têm sido peça fundamental no ataque aos direitos dos trabalhadores e, entre eles, aos direitos à organização, a ação, negociação e contratação coletivas. Por outro lado, esta comunicação visa trilhar o caminho da dinamização da negociação coletiva europeia e de celebração de acordos europeus. Terá como consequência retirar poder de organização e ação às organizações sindicais nacionais, onde a força organizada dos trabalhadores mais se pode fazer sentir, bem como fragilizar a sua autonomia e independência. E, ao mesmo tempo, irá promover a centralização desse poder em estruturas sindicais supranacionais, empobrecer a participação e decisão dos trabalhadores e o vínculo com a sua situação específica, sectorial e nacional, tendendo a torná-los supérfluos ou em veículos de implementação de acordos contrários à defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores e da soberania nacional dos Estados-membros. Estimados amigos e camaradas, é por demais evidente que a convergência social ascendente que tanto prometeram não passa de um mito, nunca tendo sido efetivada na vida dos trabalhadores e do povo português. E a realidade tem sido bem diferente. O propolado modelo social europeu, fruto da luta de gerações de trabalhadores, foi sendo estilhaçado através da crescente liberalização e desregulação das relações laborais, da amputação do direito de contratação coletiva, da negação do direito ao trabalho e ao trabalho com direitos, da precariedade, do desemprego, do aumento da pobreza e da idade da reforma, da acentuação das desigualdades, das privatizações de empresas, serviços públicos e de funções sociais dos Estados, limitando, entre outros, o direito à saúde, à educação, à habitação, à segurança social. E assistimos à negação do direito ao progresso e ao desenvolvimento dos países de economias mais frágeis e dependentes, como Portugal. Cada Estado-membro, onde os trabalhadores perdem força e vêem degradada a sua situação, por via da aplicação do receituário neoliberal da União Europeia, acrescenta pressão sobre os trabalhadores dos demais Estados-membros para a aplicação do mesmo receituário. É esta a dinâmica prevalecente na União Europeia e imposta a partir das suas instituições, do norte ou do sul, do leste ou do oeste, do centro ou da periferia. A ideia de convergência no progresso redundou num nivelamento por baixo das condições de vida e de trabalho na Europa. Em Portugal, no ano de 2022, assistimos a uma redução do peso dos salários no conjunto da riqueza produzida, sem paralelo, desde a adesão à CEE. Perante esta realidade, há soluções que urgem tomar para garantir o futuro do país. A defesa dos direitos dos trabalhadores e dos povos, a construção de políticas de desenvolvimento soberano, confrontam-se inevitavelmente com os constrangimentos que emanam das políticas e orientações neoliberais da União Europeia, dos seus tratados, da sua legislação, das suas instituições. Nesse confronto terá de prevalecer a afirmação de uma política alternativa, patriótica e de esquerda, construída sobre os valores de abril e que faça cumprir a Constituição. Uma política assente na valorização das condições de vida do povo e dos trabalhadores, no aumento de salários, numa justa distribuição da riqueza, na redução e regulação dos horários de trabalho, na regulação das normas laborais e na defesa intransigente da contratação coletiva, no combate à precariedade, na defesa da criação de postos de trabalho permanentes, na implementação de políticas públicas de emprego e políticas de investimento orientadas para a dinamização da produção nacional, na defesa da segurança social pública, universal e solidária e nas funções sociais do Estado. Uma política que garanta o acesso público, gratuito e de qualidade aos serviços de saúde e educação, de prestação de cuidados na infância através de redes públicas de creches, de prestação de cuidados na doença e na venice, a defesa dos direitos de maternidade e paternidade, mas também o acesso e fruição da cultura, do desporto e do lazer. A construção de uma verdadeira Europa social, dos trabalhadores e dos povos, não pode ser alcançada no edifício estrutural da União Europeia. Exige, ao invés, a sua derrota. Será na construção da Europa que preconizamos, uma Europa de cooperação entre Estados soberanos e iguais em direitos, que a Europa dos trabalhadores e dos povos, fruto também da convergência das suas lutas, poderá ser materializada. Uma Europa de progresso e de justiça social. Muito obrigada. 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 Obrigada.